Olha, agora a tarde teve uma revista no Quito DP. Pode rodar. Cerca de 30 celulares, carregadores, além de porções de maconha e fumo. Tudo isso foi apreendido durante uma revista no 5º Distrito Policial, na zona norte da cidade. Segundo o delegado, o material foi acumulado durante um mês, período da última revista. As seis celas abrigam hoje 100 detentos em um espaço onde só cabem 24. Os bate-grades agora devem acontecer com mais frequência. Nós já localizamos principalmente esses aparelhos celulares, sendo introduzidos inclusive no meio de alimentação, que são trazidas semanalmente também aos presos. Algumas mulheres, mães e mulheres dos presos trazem no interior do próprio corpo. Semana passada, por duas vezes, foram detidos adolescentes que pularam o muro, adentraram aqui a delegacia e passaram objetos ilícitos pelo vão existente no interior da cadeia. Então são várias as formas que tem sido praticado esse ato. E a polícia vem fechando cerca, hein? Fechando cerca. E a polícia vem fechando cerca.